Atenção na batera! Chama o repertório de outro mundo pra galera, vai! Eu ativei um modo foda, se a portaria me aguarda Se eu fosse bom, eu ainda namorava E mal de tarde, ex, me ligando de madrugada Se arrependeu e agora quero uma sentada Se arrependeu e agora quero uma sentada Muito boa noite, muito boa noite! E ela joga, joga, joga na minha cara O que que eu tenho ou não é sempre dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara O que que eu tenho ou não é sempre dá uma sentada E ela joga, 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 joga na minha cara O que que eu tenho ou não é sempre dá uma sentada Joga, joga, joga na minha cara Tá tão bacana! Filho de papai! Olha o vestido do Recife! Tá tão bacana! Eu ativei um modo foda, se a portaria me aguarda Se eu fosse bom, eu ainda namorava E mal de tarde, ex, me ligando de madrugada Se arrependeu e agora quero uma sentada E ela joga, 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 joga na minha cara O que que eu tenho ou não é sempre dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E que eu tenho ou não é sempre dá uma sentada E ela joga, 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 joga na minha cara O que que eu tenho ou não é sempre dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu tenho ou não é sempre dá uma sentada A tua cara, a Tiago